Música Música Acha a ideia agora? Eu quero pedir ajuda do pessoal do Coral do Bradesco Música Alguém ainda? Vocês dois O pessoal do Coral do Bairro, vai lá Sou os outros lindas Não tenho culpa que você me for Eu tô pensando que eu vou me passar Por essa música é a música E o meu amor é o rock and roll E o favor não me confunde mais Eu não quero ver de verdade Eu sou eu perdi Eu vou te dar de casa Eu não vou te dar de uma música E eu vou te dar de uma música Rock'n't roll Rock'n't roll Esquise frita Rock'n't roll Maldia, pica rock'n' roll Por isso que não é Rock'n't roll Esquise frita Rock'n't roll Esquise frita Rock'n't roll Maldia, pica rock'n' roll Se inscreva no canal 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 E aí